O Cadastro Nacional de Museus do IBRAM já tem mais de 3.700 instituições cadastradas, pode ser acessada pela internet e a gente vai conhecer um pouco mais do registro que o cadastro tem agora com a Rose Miranda, Coordenadora de Sistema de Informação Museal do IBRAM, né Rose? É um trabalho importantíssimo para a política pública brasileira e também para a sociedade, porque pela primeira vez a gente tem mapeado e georreferenciado todos os museus brasileiros. É uma diversidade de museus para todos os gostos, museus de arte, museus de história e aqueles museus que nos surpreendem, por exemplo, jardim botânico, jardim zoológico, enfim, todos os museus para gostos. No final do ano passado, em dezembro, nós lançamos uma nova ferramenta chamada Registro de Museus. Após 10 anos de trabalho, sentimos a necessidade de aprofundar uma série de informações sobre os museus brasileiros e lançamos, então, o registro de museus. Quais são as novidades do registro de museus? Agora, todos os museus brasileiros poderão ter uma página exclusiva na internet com fotos. Além disso, essas informações vão estar todas linkadas com uma série de outros sistemas internacionais, fazendo com que os museus sejam conhecidos não só aqui, mas também fora do Brasil. Então, a gente vai ter uma rede grande agora de museus, digamos, ibero-americanos. Um dos museus que faz parte do Cadastro Nacional de Museus é o Museu de Ciências Naturais do Zoológico. O museu tem mais de 400 peças taxidermizadas, crânios e estruturas esqueléticas de animais que viveram no zoológico, como elefantes e leões. Responsável por 25% da visitação do zoológico, ele apresenta a importância da preservação e conservação de espécies exóticas e nativas do cerrado. O zoológico de Brasília tem ainda serpentário, teatro de bonecos, personagens em fantasias e uma variedade de animais para observação. As visitas, tanto ao zoológico quanto ao Museu de Ciências Naturais, durante as férias, podem ser feitas de segunda a domingo, de nove às cinco da tarde. Acesse o nosso site www.mesu.com.br